...espaço naquela frente em cima, porque isto... Precisamente o Anizete tem saído várias vezes do flanco direito, agora Jardel, e é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Jardel, na primeira ocasião que teve para marcar, conseguiu fazer o golo! Aí está o melhor marcador do campeonato a fazer das suas aqui no Estádio da Luz! ...da toda a classe de Jardel, repare! Repare como ele controla a bola e depois atira sem qualquer hipótese para Perredome! É o primeiro na Luz e para o futebol do Porto! Jorge Soares a ficar batido, Jardel a controlar...